Então eu vou só repassar o que a gente falou e falar o seguinte, bom, na aula passada Então, na aula passada a gente começou a descer nas escalas, lembra? A gente está organizando o nosso curso de escalas e eu falei para vocês, olha, a gente vai começar com a escala mais baixa que a escala de átomos e moléculas, não é? Foi aí que a gente falou das escalas e fez a famosa revisão sobre como funciona a brincadeira de DNA, RNA, proteína, a gente falou sobre fenótipo, falou sobre correlação e causalidade, eu falei um pouco sobre o desafio que a gente começou a ver, não é? Tenta pensar, e isso me ocorreu agora, eu vou anotar sobre isso, em duas dimensões que você trata, por exemplo, quando você quer correlacionar informações de DNA e proteína de seres vivos, tá? Numa dimensão, eu vou na direção da evolução, tá certo? Então, eu consigo, analisando a evolução, saber o sistema de descendências dos seres vivos, as correlações e a partir disso eu posso fazer análises genéticas, não é? Por exemplo, eu vi um estudo que está sendo feito por uma pesquisadora no Rio de Janeiro, muito interessante, que ela está estudando macacos que também têm vírus que são parentes do HIV, certo? E o interessante é o seguinte, um vírus novo, como um... o que que eu chamo de um vírus novo? Não é que ele nasceu agora, não é? Porque o vírus não tem idade, né? Mas assim, o vírus... até tem, né? Mas assim, então o vírus, como é que... por que que um vírus mata? Alguém tem... alguém saberia dizer por que um vírus mata? Qual a vantagem de matar? Ah, vai lá e mata. Por que que... Porque na natureza tudo tem uma explicação, tá certo? Não tem esse negócio de, ah, porque o vírus é mau. Não, isso não existe, né? O vírus não é mau. Existe alguma razão para o vírus matar um hospedeiro. Por que o vírus mata? Porque quando ele se reproduz, ele envolve uma célula e se liga uma célula, mora a célula e morre, porque não tem mais espaço dentro. E morre. Mas eu estou dizendo, do ponto de vista do processo de evolução, seleção natural, o papel de cada ser vivo, qual a vantagem para o vírus de matar o hospedeiro? Nenhuma. Então, por que que ele mata? De... Não, eu estou falando sério. Porque na seleção natural, os vírus que não matam deviam ter vantagens evolutivas sobre os que matam, né? E eles deviam sobreviver. Por que que eles não matam? Por que que eles matam? Pode ser uma causa de controle populacional. Pode ser uma causa de controle populacional? Pode, mas isso é vantagem para a população e não para o vírus, né? Será que para o vírus é vantagem? É, a gente pode... Não, vai para um outro, se der. Mas esse paralelo é um bom paralelo, que o ser humano funciona como um vírus, tá certo? Porque a gente está destruindo o planeta Terra. E talvez a explicação seja parecida com a do vírus, se a gente considerar um hospedeiro. A hipótese mais aceita, não sei se é a mais aceita, mas eu acho que é uma hipótese muito forte, é que os vírus que matam, eles são vírus que começaram a se relacionar com o hospedeiro agora. Agora pode ser há mil anos, há dez mil anos. Há dez mil anos, do ponto de vista da evolução, é anteontens, sabe assim? A gente acabou de se conhecer. Então o que acontece é o seguinte. Um vírus como o da AIDS, a Ebola, por exemplo, provavelmente, né, ele foi uma mutação de um vírus que estava em um outro hospedeiro, certo? Ou, e aí passou a ser capaz de infectar células humanas, tá? Então, por exemplo, um macaco, ele se modificou. A questão é, como um vírus que, historicamente, não ocupava aquele hospedeiro, ele começa, assim, a interagir com aquele hospedeiro, tá certo? E as regras de funcionamento dele não estão sintonizadas com aquele hospedeiro. Então ele se multiplica descontroladamente e mata o hospedeiro. Porque ele ainda está se adaptando. Daqui a, se a gente não tivesse os sistemas modernos, se a gente tivesse na história histórica, daqui a alguns milhares ou milhões de anos, o vírus da AIDS provavelmente ia deixar de matar, gente. Ou a Ebola. Por quê? Porque a tendência para o vírus é mais vantagem que ele se equilibre com o hospedeiro. Sim, porque, na verdade, assim, o que os cientistas, muitos cientistas acreditam é que, por exemplo, as bactérias que não nos fazem mal, elas são mais antigas do que as bactérias que nos fazem mal. E os vírus também, tá certo? Porque não é vantagem para o vírus, nem para a bactéria, fazer mal para os hospedeiros. Tá certo? Não tem vantagem. Então, a tendência é que, evolutivamente ou historicamente, a bactéria ou o vírus, ela vai evoluindo, e o hospedeiro também, para que os dois interajam de forma harmônica. Tá certo? Então, tem macacos que tem vírus que são parentes do da AIDS, mas esse vírus não mata o hospedeiro. Não mata o macaco. Certo? Então, a hipótese é que esses vírus, eles são mais antigos, porque eles não estão matando os macacos. Tá certo? E aí, o que eu quero estar estudando é como esses vírus criaram uma interação, tá certo? Com o hospedeiro, que não mata. Então, a gente pode pensar que eu estou procurando uma solução para um ser humano olhando o macaco. Eu estou olhando a evolução. Então, eu estou olhando a linha de evolução historicamente. Então, essa é uma direção que eu posso estudar. E só isso tem um volume monstruoso de informações, tá certo? Bom, eu também posso olhar horizontalmente na diversidade, tá certo? E tentar olhar um processo lá, um mecanismo de funcionamento de uma proteína, de alguma coisa, e tentar pensar como isso aqui pode ser usado nesse outro cara aqui. É claro que essas duas dimensões, elas têm correlações. E uma dimensão é a dimensão de evolução que vai na direção do tempo. A outra é a diversidade que existe hoje de coisas. Isso produz um volume impensável de dados que podem ser cruzados, tá certo? Bom, aí eu mostrei um monte de coisa, eu expliquei sobre proteína, não sei o que, tá, tá, tá. A gente chegou aqui, e aí eu mandei cada um adote uma proteína. Ok. Aí agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou começar a estudar com vocês, eu falei pra vocês que tem várias abordagens pra lidar com os dados, né, pra saber ciência de dados. Aí a gente fez um resumo. Eu mostrei quatro delas que vão ser provavelmente as principais que a gente vai lidar aqui. Que são análise estatística, aprendizagem de máquina, ciência de redes e ontologia de WebSense. Dessas quatro, eu escolhi começar por uma. Por quê? Porque eu acho que olhar ela agora vai ser uma forma de a gente fazer um aprofundamento sobre os dados que estão disponíveis para lidar com o problema no nível de ato memória. Tá certo? Então, os outros, eu ia acabar me fixando num problema muito específico. Esse aqui, como vocês vão ver, a gente consegue fazer uma variação. E o que a gente vai ver hoje é como a gente usa ontologias de WebSense para representar dados de tal forma que as máquinas automaticamente façam um trabalho que a nossa mente faz. Que é fazer inferência, associar coisas. Tá certo? Só que numa escala gigantesca. Então, para a gente começar a pensar sobre isso, eu vou tomar um exemplo. Eu vou pegar uma proteína. E eu vou pegar o tumor necrosis factor. Ninguém escolheu essa, ainda bem, porque aí fica mais uma. Então, o tumor necrosis factor, eu acho que eu mencionei ela na aula passada. Eu acho que é por isso que ninguém... Então, ela é responsável por respostas imunes. Então, ele interage com o domínio extracelular, tá certo? E fica na membrana da célula. E ele tem um papel muito importante na parte de inflamação, na parte de tumores, na parte de imunologia. Então, é uma proteína muito importante em todas essas coisas. Aí a gente diz assim, tá. Será que eu consigo pegar essa proteína e consigo fazer um mapa de tudo o que ela faz, de tudo o que ela interage, etc, etc? Eu falei para vocês sobre o Protein e Protein Interactions em Virus Whole Systems, né? Que é um banco de dados grandão, né? Que estão estudando o quê? Como eu vou pegar... Eu quero saber o seguinte, como as coisas interagem entre si, tá? Uma forma eficiente de você entender como as coisas interagem entre si é entender como as proteínas interagem. Se essa proteína quebra aquela, se essa proteína encaixa naquela, se essa proteína trabalha junto com aquela outra para fazer alguma coisa. Então, esse Protein e Proteína é uma das coisas muito importantes toda vez que você vai fazer. Então, por exemplo, existe esse banco de dados que eles estão fazendo, que eles estão estudando as interações de proteínas com proteínas na interação entre o vírus e o hospedeiro. Para poder, por exemplo, criar medicamentos ou criar soluções para isso. Então, aqui está o tumor necrosis factor, tá certo? E o seu receptor, tá? Então, o receptor, geralmente, vai ser uma outra proteína. Lembra o vídeo que eu mostrei na aula passada? Vai ser uma outra proteína que encaixa, que acopla com ele, né? E esse acoplamento, geralmente, vai significar alguma coisa. Vai ter algum tipo de ação, né? Pode ser, por exemplo, um acoplamento de, sei lá, um vírus que está acoplando na superfície de uma célula, por exemplo, pode ser um acoplamento, né? Ou pode ser uma sinalização, né? O TNF pode estar, quando ele acopla com o receptor, ele está sinalizando para esse receptor, olha, sei lá, essa célula está com problema, está na hora de morrer, né? Então, peraí que eu vou... Aqui está organizado com todos os cenários. Mas eu vou pular os primeiros, porque eu quero ir direto para a... Eu quero ir direto para a... A gente vai ver todos, tá, gente? É porque hoje a gente vai dar foco na... Na ontologia, certo? Então, o que é a ontologia websemântica? Que vai ser uma das abordagens que a gente vai usar para lidar com análise de dados. E é uma área que tem crescido bastante, tá? No começo o pessoal não estava dando muita bola para isso, tá certo? Mas agora, ele está cumprindo o papel central. Tem muitos trabalhos, inclusive, que estão fazendo isso, interagindo com machine learning, tá? Que são duas áreas diferentes, como eu vou mostrar para vocês. Mas elas podem interagir e uma pode potencializar a outra enormemente, tá certo? Por exemplo, se você pegar coisas como o Watson, né? Que é uma solução da IBM, que trabalha com machine learning, Ele produz muitos resultados usando o websemântico e a ontologia, tá certo? O que que vem a ser isso? Vou mostrar um contexto que... Me lembra aí de ter nome de novo. Leandro. O Leandro vai explicar melhor na próxima aula, é isso? O Leandro vai explicar melhor para vocês, que é... Você quer usar técnicas para, por exemplo, saber a forma de uma proteína Ou como ela se desenvolve, etc, etc. Então, tem várias técnicas, né? Como 2D Geoeletroforese, né? Que você usa, por exemplo, para estudar qual é o formato de uma proteína, tá? E quando você... Captura essas informações, você... Classicamente, você guarda números, né? Por exemplo, nessa Geoeletroforese, você vai pegar ali um borrão, vamos chamar assim, E, a depender do formato dele e do tamanho, você vai ter uma informação importante para determinar a estrutura da proteína, tá certo? A questão é que existem padrões em XML, por exemplo, todo mundo sabe o que é XML, né? Para você guardar essas informações, são formas tabulares, são onde você guarda os dados Só que esses padrões, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas quem quiser, eu tenho um curso complexo, completo de ontologias e ebsemânticas E a gente vai passar, a gente vai ver um pouco, mas vai ver de uma forma bem rápida, tá? No meu curso lá, eu tenho um semestre inteiro que eu ensino isso aqui, se alguém quiser se aprofundar nisso Então, na verdade, isso aqui é um texto que tem umas siglas ali, que vão dizer, digamos assim, quais são as informações e os valores, tá certo? Bom, tem um artigo muito bom, que é esse que está referenciado aí, que eu recomendo que vocês leiam E que é um artigo, ele é bem antigo, ele é de 2005, mas ele estava começando a tentar convencer, naquela época, os cientistas Que a forma como a gente armazena informação, ela é muito ruim para as máquinas, por quê? Porque aqueles campos que estão ali, com aquelas siglas, aqueles números, eles não têm nenhuma semântica explícita O que a gente chama de semântica explícita? Eu vou mostrar daqui a pouco, a semântica explícita é aquela que eu não preciso de nenhum mecanismo para inferi-la, ou para deduzi-la Ela está explícita, tá certo? Nós, seres humanos, usamos muita semântica implícita, tá certo? Então, o que é semântica implícita? É quando o contexto me ajuda a determinar a semântica, mas não está explícito, tudo bem? Por exemplo, um exemplo clássico de semântica implícita Ironia Ironia é um exemplo clássico de semântica implícita, certo? Por quê? Porque se você lê uma frase irônica e você não souber o contexto Você não vai conseguir extrair nenhuma informação, você nem sabe o que é ironia, tá certo? Entendeu? Você nem sabe o que é ironia, tudo bem? Entrou uma pessoa que é baixa na sala Você fala, pô, esse cara é alto, hein? Então, isso é ironia Mas como é que você vai interpretar o contexto de que isso é uma ironia? Você precisa analisar todo o contexto que uma pessoa baixa, entrou na sala Para ver que a frase, essa pessoa é alta, é uma ironia Então, isso é semântica implícita Os seres humanos usam isso o tempo todo, tá certo? As máquinas têm uma dificuldade enorme de tratar a semântica implícita Então, você tem que deixar explícito o que você quer Aí, ele começou a mostrar como se poderiam repensar algumas estruturas Para dizer, olha, essas informações são relativas a um ponto Essas informações são uma elipse Isso aqui é o raio X e o raio Y da elipse Para que ele ia colocar esse explícito? Para que a máquina, ao ler, conseguisse interpretar o que está escrito Para que uma máquina quer interpretar o que está escrito? Bom, a ideia da web semântica Ah, está lá no final Depois, lá nas referências no final Isso aqui aponta para uma referência que está lá no final Aí, se eu for para o final, depois eu vou ter que Mas, lá no final tem o nome do artigo Então, eu não sei se eu coloquei lá no começo também Não, não coloquei Então, a ideia da web semântica É que você consiga representar a informação de tal maneira Que máquinas possam se comunicar diretamente com máquinas Há vários exemplos nessa área E a gente ainda está evoluindo nessa direção Para daqui a pouco isso acontecer Tá certo? Por exemplo Hoje Alguns de vocês já vêm no aplicativo Que, por exemplo, você faz uma reserva de passagem E o Google extrai a informação do seu e-mail E já sabe que você tem uma viagem para aquele dia Fala até o horário que você precisa sair É, já bota na agenda Já faz Já fala a hora que você precisa sair Se estiver engarrafado, né? Ele avisa E não sei o que E se eu vou atrasar Ele te avisa E tu atrasou Então, o que a máquina está fazendo para você? Ela está fazendo Ela está se comunicando com outras máquinas E está resolvendo um problema Que ia tomar o seu tempo É claro que o Google faz isso ainda Com uma monstruosa infraestrutura Que faz Usa, na verdade, inteligência artificial E não tanto web semântica Como eu vou mostrar para vocês Mas seria muito mais fácil Se fosse web semântica Então, qual é a diferença disso? Vamos imaginar o seguinte Imagina um ser humano que vê uma árvore Tá certo? Como é que ele sabe que aquilo é uma árvore? Ele simplesmente usa um fantástico sistema De reconhecimento de padrões Que é a mente dele E associa aquilo a várias outras árvores que ele viu E aí ele guarda a informação semântica Isso é uma árvore, tá certo? Machine Learning Que é uma área E principalmente reconhecimento de padrões Ele faz o que? Ele tenta reproduzir o processo do cérebro humano Ele tenta reconhecer a imagem da árvore Ele tenta associar uma imagem de uma árvore conhecida E ele tenta deduzir Que isso é uma árvore Isso não é web semântica E não é ontologia Isso é machine learning Certo? E é isso que o Google faz Quando ele lê o seu e-mail Ele vai ler o e-mail Mas trair informação Ele usa machine learning Para saber que aquilo é uma passagem Ele consegue identificar no seu e-mail Os campos O horário de saída O horário de chegada Blá, 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 blá E o que seria web semântica? Web semântica seria um mecanismo Universal De registrar na árvore Como se fosse uma informação Dizendo Isso é uma árvore De tal maneira que a máquina consiga ler essa informação E ela não precisa reconhecer o padrão da árvore Nem nada Ela vai saber que aquilo é uma árvore Certo? Se a gente fosse fazer uma associação com o e-mail É como se eu dissesse o seguinte O e-mail Ele é escrito Com uma linguagem Para pessoas lerem Certo? Então ele não foi feito Para máquinas lerem Mas se eu conseguisse usar Uma representação semântica Na escrita de um e-mail Uma máquina conseguiria ler um e-mail E não só o Google Mas qualquer máquina Poderia ser capaz De saber que aquilo é uma reserva de passagem E poderia Já colocar na minha agenda E fazer uma outra coisa para mim Então a ideia é justamente Dar autonomia para as máquinas Essas máquinas interpretam coisas Etc, etc E o que é ontologia nesse contexto? O que a gente chama de uma famosa ontologia? A ontologia Ela tem várias Definições Tá certo? Mas de uma forma geral A gente diz que uma ontologia É Primeiro É uma representação formal Certo? O que que quer dizer formal? A gente usa a palavra formal Para dizer que existe um sistema De representação Que pode ser, por exemplo Lido e interpretado por máquinas É semelhante ao que a gente chama De formalização na matemática Em outras áreas Ou seja É o contrário do informal Que você pode escrever como você quiser Você tem que conseguir um conjunto De preceitos Ou de regras Para escrever aquilo A especificação Existe uma especificação explícita De uma conceitualização compartilhada O que que é isso? Bom Você imagina O que que eu chamo de conceitualização? É um universo de discurso Onde nós compartilhamos certos conceitos Ideias Ações Ou coisas Então, por exemplo Vamos supor que eu quero fazer uma ontologia Para a área de genética A área de genética Ele tem conceitos Genes Proteína DNA Replicação Vírus Então Tudo isso Vai gerar um conjunto de ideias Que são interligadas A representação Dessas ideias Pode ser especificada De tal maneira Que uma máquina Seja capaz de ler E interpretar Isso é o que a gente chama De uma representação formal E é esta a ideia da ontologia A ideia da ontologia É que eu posso pegar E estou me reconhecendo É apresentar formalmente De tal maneira Que a máquina leia E interprete A gente daqui a pouco Vai chegar nos exemplos práticos Tá certo? Esse artigo Que daqui a pouco Eu vou mostrar a referência dele Que você quer Ele mostra Ele justamente Faz uma introdução Sobre como aquela história Que a gente viu lá Da eletroforese Ela poderia ser usada Através de uma ontologia Com semântica explícita Bom O modelo Eu vou usar um modelo Para você Existe Há várias maneiras De se formalizar Uma ontologia Tá certo? Eu poderia aqui mostrar No meu curso de ontologias Eu mostro Umas cinco formas E aí eu comparo Uma com a outra Eu não vou fazer isso aqui Eu vou usar Um dos modelos Mais poderosos Que é usado Pela Web Semântica Que é o modelo de gráfico Então a ideia De uma ontologia É Você pode pensar Uma ontologia Como sendo um gráfico E o que tem nesse gráfico? Cada nó desse gráfico Vai ser um certo conceito Tá certo? E eu vou ter uma forma De representar esse conceito Tá? E Essas Arestas aí Entre os nós Do gráfico Vão ser Relações Entre os conceitos Certo? E eu também tenho Um meio formal De representar Isso aí E na Web Semântica A gente vai fazer Um esforço Pra reduzir Tudo Ao gráfico Tudo vai ser assim Então não tem texto Livre Não tem nada disso Tudo é o gráfico E a gente vai Eu vou mostrar aqui Uma vez que você fez Dessa maneira As máquinas Se tornam capazes De rapidamente Ler Interpretar E processar Esse gráfico Esse gráfico Não é um gráfico Livre Então eu não estou Falando aqui Por exemplo De um banco De dados De gráficos Somente Banco de dados De gráficos Que alguns de vocês Talvez conheçam Que você bota um gráfico Dentro de um banco De dados Ele serve Pra você Se quiser Usar Para a Web Semântica Mas A Web Semântica É mais do que Só um gráfico Tá? Tem conceitos Fundamentais Algum deles Se chama Vocabulário Controlado O que é Um vocabulário Controlado? Bom Quando eu estou Falando que a coisa Fora mal Significa que eu tenho Que acabar Com a ambiguidade E acabar Com a ambiguidade Significa que Cada coisa Só significa Uma única coisa Não significa Duas Certo? Então Eu preciso Ter uma forma De criar um vocabulário Que as máquinas Consigam interpretar E que não tenha Ambiguidade Do vocabulário humano E é isso que a gente Chama de vocabulário Controlado Vocês vão ver Que na Web Semântica A gente controla O vocabulário Usando o conceito De URI Que eu não sei Se vocês lembram Mas URI é uma espécie De generalização Ela pode ser uma URL Ou tem outras técnicas De URLs indiretas Chamadas URNs E assim por diante Então você pode Usar descrições Você pode criar descrições Usando esses grafos Tá certo? E Por exemplo Aqui Eu estou Só introduzindo a ideia Vamos imaginar Que esses três animais Têm origem na Ásia Tá certo? Então O meu desafio é Cada nó daquele Vai ser um animal Ok A Ásia O É A Ásia É um outro nó Tá certo? E existe uma relação Entre os animais E a Ásia Que é o que a gente Chama de Origin Tá certo? Isso é uma Ásia Tudo bem? Então Isso É a forma Como a gente lida Com É O grafo Certo? E a gente Eu vou mostrar pra vocês Que tem um jeito De eu formalizar Esse Origin Pra que exista uma única Exista uma única Maneira De eu interpretar Que Origin Quer dizer A origem de alguma coisa E isso é o que a gente Chama de vocabulário Controlado Então Agora Eu vou fazer Eu vou ficar Introduzindo os conceitos E vou ficar Transitando Entre É É A web semântica E A área De DNA Etc Etc E O Conceito de oncologia Tá? Então O que eu vou fazer Agora É que eu vou pegar Esses conceitos Que eu estou a dizer Pra vocês E a gente vai começar A fazer uma aproximação De como eu faria isso No contexto de DNA Gene Proteína Processos Biológicos Tá certo? E Pra fazer isso A gente vai se aproximar De um dos mais Poderosos De uma das mais Poderosas Antologias Já feitas No mundo Que se chama Dinantology Tá? Deixa eu ver Eu pulei aqui Esses slides Estão Umas coisas Estão precisando Ser ordenadas Deixa eu ver Se eu tenho Um slide Apresentando Dinantology Não Então O Dinantology Que é uma das Ontologias Mais poderosas Que existem E ela é muito Usada Ela começou A ser criada Como uma Ontologia Para representar E catalogar Todos esses conceitos Que estão relacionados A genes Que é o ponto De partida dela O ponto de partida dela É o gene Mas depois É Desse gene O que que esse gene Produz Então na verdade Ele sempre parte Do gene Porque o gene Vai produzir lá Uma proteína E essa proteína Vai fazer alguma coisa Certo? Então O ponto de partida Do gene E a partir Daquele gene Ele vai dizer Para você Quais são As funções Moleculares Que estão Associadas Aquele gene Certo? Qual é O componente Em que componentes Seculares Aquele gene Aparece? E quais são Os processos Biológicos Com os quais Aquele gene Está envolvido Então na verdade A gente está fazendo Um mega catálogo Eu vou mostrar Para vocês Esse catálogo Sendo interpretado Como se fosse Um ser humano Mas Na verdade A ideia é Deixa eu dar Uma pausa Nas gravações Eu vou dando pausas Eu vou dando pausas